Quanta coisa! Pesou! Sério, gente, eu estou apaixonada. E agora as compras que vocês mais estavam esperando, que eu fiz em Verona. Mais um vídeo de comprinhas na Itália. Eu não vou falar em Milão, porque foram em várias cidades. Eu fui pra Bérgamo, eu fui pra Verona e em Milão também. Então, assim, posso dizer que são as comprinhas da última semana. E a parte 2 está melhor que a parte 1. Sério, a parte 1 está incrível, mas essa aqui eu me superei. E eu estou muito feliz com tudo que eu comprei. Como aqui a gente não enrola, eu já vou começar mostrando algo que eu estou apaixonada. Isso aqui ficou bem viralizado nas redes sociais. Estava na dúvida, até porque eu quero muito a Dyson. Vou comprar a Dyson ainda, mas eu decidi testar isso daqui antes. para ver se realmente era tudo isso. Inclusive, eu testei o da minha cunhada no Brasil, rapidinho, assim, só para finalizar a franja. Um dia que a gente estava saindo. E eu achei super prático. Aí eu falei, quer saber? Agora que eu estou em Milão aqui, me mudei e estou sem nada. Vou comprar esse daqui em vez de um secador de cabelo. Porque aí já seca e já finaliza. Inclusive, eu usei agora. Aqui meu cabelo está até um pouco escuro por conta da luz. Está bem escuro aqui, não tem janela. Sério, gente. Eu estou apaixonada. É a segunda vez que eu estou usando. Isso aqui é muito prático. Quem me indicou foi uma amiga minha aqui da internet. Inclusive, ela mora aqui na Itália. Obrigada. Sério, gente. Eu estou apaixonada. Eu comprei na Amazon. Foi coisa de 50 euros. E chegou assim, em um dia, dois dias. Ó, ele é bem largo. Ele é super, super largo. Mas ele é muito prático. Você vai fazendo assim, né? E aí você finaliza da forma que você quer. É muito bom. Inclusive, quando minha mãe vier me visitar na Itália, eu quero dar um de presente para ela. Porque eu tenho certeza que ela vai usar isso aqui demais. Isso aqui, gente. Eu super recomendo. Inclusive, quando eu for comprar o Dyson mais para frente, eu vou manter esse daqui. Porque esse aqui é ótimo e prático para levar em viagem. Gente, isso aqui cabe na mala tranquilamente e dá para levar em viagem. Então, mesmo eu comprando o Dyson, eu vou manter esse porque eu gostei de verdade. Ele é muito bom. Falando em cabelo, eu comprei essa aguinha térmica aqui para o cabelo da Vela. Porque é para proteger o cabelo. Então, antes de secar, estou usando esse daqui da Vela. Que o meu, inclusive o Lucas, meu cabeleiro aqui, inclusive eu estou correndo de saudade. Eu preciso muito fazer o corte com ele. Lá na Irlanda. Estou pensando em entrar dando ele só para cortar o meu cabelo. Ele me indicou esse daqui. E eu estou usando. É a segunda vez também que eu estou usando. E é lógico, né? Tudo da Vela é maravilhoso. Então, amei. Essa é a questão de cabelo. Agora, isso daqui, gente, eu comprei porque tem uma filha, né? Mas isso aqui é legal, gente, para pôr na sala, em casa, independente de você ter filho ou não. No caso, eu comprei porque eu tenho uma filha, né? Que eu vou deixar no quarto. Porque a casa aqui é muito grande. Tem três andares. Então, se a minha filha está dormindo e eu estou embaixo, eu consigo monitorando ela pelo celular. Então, eu ainda não fiz as atualizações aqui que precisa fazer. Mas é muito bom. E eu comprei na Leroy Merlin. Foi super barato. Tipo, 30 euros. Então, ó. Aqui você vê o nenê dormindo e pelo celular você consegue acompanhar. E, realmente, assim, pelo que eu estou olhando, assim, eu gostei. Depois eu conto no Instagram o que eu estou achando dela. Fiz comprinhas em lojas aleatórias, assim, da Itália. Vocês sabem que na Itália tem muito que é de moda acontece aqui. Muita loja de fábrica. Então, assim, valem qual que é o nome. Gente, não sei. Porque eu só entrei em umas lojinhas aleatórias e comprei algumas coisas. Olha que lindo este colete. Eu achei muito chique. E eu comprei este colete junto com uma manga longa branquinha, que eu já usei. Então, nem está aqui para mostrar, porque já está no armário. Comprei esta calça marrom, que eu achei ela super diferentona. Bem quentinha, bem estilosa. Inclusive, eu já usei com a minha bota da Louis Vuitton. Mas, eu já usei com um tênis branco também. Eu amei demais, demais. Ele é tipo um veludo, assim. Não sei como se diz isso. E ela é bem quente por dentro. Então, eu amei esta calça. Aí, eu comprei esta outra calça também. Olha que coisa mais linda. Para usar também com o conjuntinho branco. Vou deixar as imagens aí para vocês do dia que eu comprei. Também está tudo, assim, super confortável. E é chique. Sabe estes looks, assim, de herdeira? Que é, assim, você está arrumada e confortável ao mesmo tempo. Eu adoro look assim. Aí, eu comprei numa loja. Uma loja muito, muito linda e baratinha. Eu comprei umas presilhas de cabelo. E tem, inclusive, outra presilha que chama New Yorker. Tem em Bergamo, tem em Milão. Tem em vários lugares essa lojinha. É lojinha, assim, de coisinha baratinha mesmo. E aí, eu comprei estas presilhas aqui. E comprei uma outra presilha que nem está aqui, que eu já estou usando. Que é de borboleta. Que já é a terceira já de borboleta, que eu adoro. Mas eu achei legal que esta daqui é marrom, que é bem na vibe que eu tomo. E esta é dourada com os brilhantes. Amei esta daqui. E, gente, comprinha da Kiko. Esse aqui, preto, da embalagem preta, ele é um 3D Hydra Lip Gloss. Que é um super viralizado. Ele é bem famoso. Inclusive, muito antes de ser, assim, famoso, viralizado, eu já usava. Mas essa cor, quando eu vi, eu achei a minha cara. Que ele é um vermelhinho com brilho. Depois, lá no Instagram, eu mostro para vocês usando também. E esse daqui, juro, gente, eu não consegui, assim, não consegui falar não. Ele é da coleção Nova. Ele viralizou também nas redes sociais. Por quê? Olha a mágica disso. Olha isto. Esse aqui foi 13 euros. E é uma cor, assim, que se adapta ao pH da boca, pelo que eu entendi. E esse aqui, que é o que tem sempre, 10 euros. Mas tem várias cores que estão sold out. Esse aqui, por sorte, eu achei. Mas, assim, amei, amei, amei. Minha cara. Eu comprei também, agora eu lembrei. Só que também não está aqui. Eu vou mostrar a foto para vocês. Vou deixar um videozinho. Comprei muita aquelas coisas, sais de banho, para banheira. Aqui em casa tem banheira. E eu estou tomando banho todas as noites com a Angelina na banheira. E tem sido um tempo muito gostoso, meu e dela. Aí eu decidi na lunch, porque são produtos naturais. Eu sei que eu posso usar com o bebê também. E escolhi alguns bem fofos, bem divertidos, assim, para colocar na água. E tanto que, sério, gente, ela amou. A gente ficou assim, ó. Uma hora no banho. Uma hora brincando. Porque ela ficou encantada com a água rosa. Encantada. Então, é que isso aqui foi uma amostrinha que eu ganhei. Então, por isso que está aqui eu lembrei. Mas, sério, ela amou. Ficou muito, muito, muito feliz. Nossa, gente, eu lembrei que tem um monte de coisa da Zara que está no armário. Deixa eu lá pegar. Algumas coisas a mais que eu comprei na Zara. Pelo menos das coisas que eu me lembro agora. Eu comprei essa saia jeans aqui. Que a minha irmã, até a minha irmã falou, você tem que comprar. Está muito legal. Que foi essa saia aqui. Eu acho que ela foi coisa de 15 euros. Eu achei ela super estilosa. Gente, ela era 50 euros. Eu paguei 15. Então, acho que valeu muito. Essa daqui foi a minha favorita de todas. Porque ela é uma calça jeans saia. Olha que estilosa. Eu amei, amei, amei demais. E ela era também super cara. Coisa também de até mais cara que 50 euros. É que eu já experimentei, eu já tirei a etiqueta. Mas também, paguei 15 euros. E olha essa preta dourada. Que linda. Essa daqui é mais esvinha. Ela é mais sequinha. Ela se vestiu tão bem. Ela é bem... Tem stretch também. Então, ela ficou bem coladinha assim no corpo. E comprei esse blazer. Que ele é tipo um blazer casaquinho, ó. Ele é bem moderno. Ele é mais curtinho. Eu não tinha nenhum assim. Então, ó. Ele é mais socialzinho na frente. Eu também vi que eu disse. É que a luz aqui não tá ajudando muito. Mas, ó. Atrás, ele é tipo um nylon. Sabe? Então, eu achei bem legal. Gostei bastante. E agora, eu vou mostrar Bershka. Na Bershka, tiveram duas peças que eu comprei. Que eu amei muito. Amei demais. Uma foi essa saia aqui. Ela é mais curtinha do lado. E mais comprida, assim. E eu amei essa daqui. Ela era de 36 também. Também foi uns 15. Essa calça social, ó. Riscadiza. Ela é um azul. E ela ficou perfeita. Não precisa fazer barra, nada. Eu amei, 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 amei. Então, é uma peça que, assim. Você tá arrumada. Mas, ao mesmo tempo, você tá... É. Você tá confortável, né? Melhor dos mundos. Quanta coisa! Pesou! E agora, as compras que vocês mais estavam esperando. Que eu fiz em Verona. Que é dessa marca aqui, gente. Colors of Benetton. Essa marca aqui, eu tenho uma história muito antiga. Não é nem eu. É a minha mãe. Eu lembro da minha mãe usando essa marca. Quando ela era bem mais nova. Quando eu era criança, adolescente. E ela tinha muita coisa dessa marca. Então, é uma marca que mexe bastante, assim, na minha memória afetiva. E aí, eu tava em Verona, passei pela loja. Eles estavam com uma vitrine tão linda. Eu acabei entrando. E acabei comprando dois casacos. O primeiro casaco é esse casaco aqui. E quando eu experimentei, eu fiquei completamente apaixonada. Primeiro, porque eu não tenho nada parecido. Assim, desse estilo, assim. Olha como ele é lindo, gente. Eu amei a estampa. Olha que estampa linda. Eu achei que valorizou muito o meu tom de pele. Porque tem o verde. Eu achei diferente. Eu achei que sai do óbvio. Não fica aquela coisa zara, zara, zara. Que todo mundo tem. Os mesmos casacos. Então, eu achei que a estampa é diferente. É uma estampa que combina super com jeans. Que combina com calça social também. Então, assim, eu amei. Amei, amei demais. E como eu moro num lugar. Porque, assim, muito próximo. Tem lugar de neve. E, às vezes, aqui é meio raro. Mas em Milão, neva também. Mas é raro. Mas, duas horas, uma hora daqui, tem a Suíça. Que sempre tem neve. Tem lugares de neve na Itália também. Então, e até, assim, quando tá frio, né? Você coloca até uma, sei lá, uma legging. Já dá pra usar isso daqui. Um jeans, qualquer coisa. Eu amei esse casaco. Sério. E ele é muito, muito gostoso. Ele era, gente, 140 euros. Eu comprei com desconto, tá? Então, ele saiu 70 euros. Esse daqui eu achei que valeu super, super, super a pena. Mesmo se fosse sem o desconto, eu compraria. Porque eu gostei demais dele. E outro casaco que, pra mim, assim, dispensa qualquer comentário. É esse diferentão aqui. Eu, simplesmente, amei. Amei porque ele é diferente. Eu amei porque ele é quentinho. Eu gostei porque ele é confortável. Às vezes, no inverno, ele é chato. Porque a gente tem que ficar usando roupa desconfortável. Casaco duro, você fica dura. Esse daqui eu gostei porque eles são maleáveis, assim. Eles são gostosos. Esse daqui, ele foi mais caro. O desconto não tava tão bom. Mas, ainda assim, eu achei que valeu a pena. Por ser diferente, saído óbvio. Ele, mesmo com desconto, ele saiu mais do que 100 euros. Mas, ainda assim, ele era mais de 200 euros. Então, ainda assim, valeu. Sério, gente. Eu tô apaixonada. E eu já tô, assim, ó. Imaginando os looks maravilhosos que vão sair com esse casaco aqui. Agora, o que eu comprei também, que eu, sim, tô apaixonada. Mas, infelizmente, não consegui usar. Foram essas hastes. Eu até mostrei no vídeo anterior pra vocês, arrumando meu closet. Essas hastes aqui, de organizar closet. Isso daqui, eu comprei três. Mas, ele é muito alto. Até o pessoal fala, vai, mas dá pra ajustar. Mas, só que não dá pra abaixar. Só pra levantar. Olha isso aqui. Entendeu? Entrar pra loja, loja mesmo. Ou são pra closets, que são bem mais altos. Aí, eu comprei três desse. Eu não vou desfazer dele. Eu não vou devolver. Porque, se eu comprar um outro móvel que eles são mais altos, então eu vou acabar deixando. Mas, infelizmente, eu vou conseguir usar agora. E, também, comprei os últimos acessórios que eu precisava. Na verdade, tem mais um ou dois que eu preciso comprar. Mas, os mais importantes eu comprei. Que são esses acessórios que estão na tela. Então, gente, eu vou finalizar rapidinho. Porque tem uma filha me esperando. Um super beijo. Já dá muito like. Se inscreve no canal. E compartilha com todo mundo que ama conteúdo de Itália. Porque aqui tem muita dica. Um beijo. E eu espero no próximo vídeo, hein? Tchau! Tchau!